Em Nanuque, dois músicos peruanos se apresentaram na Praça da Bíblia, aguçando a curiosidade de pessoas que passavam para acompanhar o trabalho. São músicas instrumentais que tem como base a flauta pan, instrumento de origem peruana. Aqui os instrumentos são típicos do Peru. Aí a cultura inca, que são instrumentos de bambu, que nós mesmos confeccionamos. Deus deu o dom e nós confeccionamos e nós gravamos os CDs com esses instrumentos. E aí faz parte da nossa cultura do Peru. As pessoas adoravam ver o estilo musical da dupla Carlos Pineda e Cristian Pineda, que formam o grupo Abapai. Muito bonita. Adorei. Eu quero um CD dela, porque parece que é uma música de Deus. Dona Maria levou três CDs para casa. Gosto da oração tocada, eu gosto de cantada. Eu gosto sempre da oração. A dupla tem o objetivo de divulgar o trabalho em todo o Brasil. Eles que moram atualmente em Divinópolis, Minas Gerais. Aí no Peru é muito comum esse tipo de música. Aqui no Brasil nós chegamos e começamos a tocar esses instrumentos. E aí as pessoas gostaram muito. E graças a Deus estamos aqui hoje, alegrando as pessoas com essas músicas. Eles que viajam divulgando os mais de 15 CDs e três DVDs de autoria própria. Há uns 15 anos já. 15 anos, viajando muito o Brasil todo. E aqui o nosso objetivo, de mim com meus irmãos, nós somos quatro irmãos. E aí poder transmitir para as pessoas muita alegria, muita paz com esses louvores, com essas músicas instrumentais. E aí nós saímos pela fé do Peru há 15 anos atrás já. Aqui no Brasil estamos. Aqui no Brasil estamos. E aí E aí Obrigado.